Youtube.com Nem a lua, nem as estrelas Brilham como o seu olhar Vou gritar, não vou dormir Que te desejo Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidar O mestre da proteção Encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar Tampouco consigo desfaçar O amor que sinto por você ter Você me chama, tô pronta, vem usar Se me liga, já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem Querer Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Brilham como o seu olhar Vou gritar, não vou dormir Que te desejo Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Nenhuma grama de medo de errar Tampouco consigo desfaçar O meu papo perfeito Ah, você, o meu coração querido, o maestro Sua taça é você que tem, seu beijo é você que tem Vossa bebê, vossa bebê, se não for você, não vai se perder Eu tô com saudade, daquelas cintagrinhas que tu tem Vossa bebê, vossa bebê, vossa bebê, vossa bebê Eu tô com saudade, daquelas cintagrinhas que tu tem Vossa bebê, vossa bebê, vossa bebê, se não for você, não vai se perder A maior fiquem de todos os tempos Me quer bilhete, me quer bilhete, me quer bilhete O resto, é o resto Vossa bebê, vossa bebê, vossa bebê, vossa bebê Vossa bebê, vossa bebê, vossa bebê, se não for você, não vai se perder Eu tô com saudade, daquelas cintagrinhas que tu tem Vossa bebê, vossa bebê, vossa bebê, vossa bebê Vossa bebê, vossa bebê, vossa bebê, vossa bebê Lá em casa tem um pato, gordinho pra danosa, que ele é afetado, tô pensando em matar Eu sou que ele é tão matéria, mas você pra me poder pegar Vou convidado pra todos meus amigos, pra dar uma carreirinha E pega esse danado, pega o pato, pega o pato, pega o pato Pega o pato, pega o pato, pega o pato, pega o pato A maiorité de todos os tempos, resta É o resto O maestro da fuga chegou DJ Chapecozinho O brabo chegou no rock e falou assim pra mim Tô usando o Duke Golden, tô trajado com patinho Tô usando o Duke Golden, tô trajado com patinho Tô usando o Duke Golden, tô trajado com patinho Tô usando o Duke Golden, DJ Chapecozinho Contra os melhores setes Eu digo o Duke Golden andando na periferia Com 10 mil no bolso rodeado de bandida Sem simpatia, nosso bonde é correria Eu digo o Duke Golden andando na periferia Com 10 mil no bolso rodeado de bandida Sem simpatia, nosso bonde é correria Eu gravo porra Eu gravo porra Quem nunca guiado, junto com patinho Quem nunca guiado, junto com patinho O brabo chegou no rock e falou assim pra mim Tô usando o Duke Golden, tô trajado com patinho Tô usando o Duke Golden, tô trajado com patinho O mestre da fuga Ninguém segura o papo 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 Agora vem nesse gingado, agora vem nesse gingado Aqui é o patinho que comanda todo estado É muita gratidão, de dever cumprido O patinho vai pra cima e não tem medo do perigo Vamos invadir, esquece, eu tô chegando É a Duke Golden, eu indo dando com o Anderson Ninguém segura o papo É pra lá que vai Nós tá estourado, mas ainda queremos mais Cheguei de Duke Golden, tu já sabe como é Nós que tá decolando e foguete não tem ré Eu tô do trajadão Lindão de Duke Golden No pique maneirão Os bravos só dando close Pega o pato e pega o pato Pega o pato, pega o pato, pega o pato, pega o pato Eu tô daẩy Ninguém segura o pato Ninguém segura o pato A maior DJ de todos os tempos MCB é o BH O resto é o resto Pega o pato, pega o pato Pega o pato, pega o pato Agora vem nesse gingado, agora vem nesse gingado Aqui é o patinho que comanda todo o estado É muita gratidão, de dever cumprido O patinho vai pra cima e não tem medo do perigo Vamos invadir, esquece eu tô chegando É a do que godeu endoidando com o Anderson Ninguém segura o pato, é pra lá que vai O maestro de DJ, chato de cozin Unidade, respeito e profissionalismo absoluta Vai, salve do mundo O maestro É DJ Melody A maior DJ de todos os tempos O resto é o resto Bora no gingado, bora no caqueado Bora no gingado, bora no caqueado E isto é o que eu entrego de minha costa Para que todo mundo não baile e que ninguém se quede sentado Porque será morto O maestro Vai, salve do mundo Agora faz o caqueado Agora faz o caqueado Agora faz o caqueado Vai, salve do mundo O maestro O maestro da fuga chegou DJ Chapeco DJ Chapeco Felipe Katzi É DJ Melody Agora faz o caqueado Deca PRESIDENTE É DJ Melody Obtira É DJ Melody É o Camus, vamos tocar no som de mim É DJ Melly, a maior DJ de todos os tempos O resto é o resto Agora faz o caqueado, agora faz o caqueado É o nome DJ, bota o rock pra endoidar O resto O resto é o Camus, vem un, vento or sur O resto é o Camus, frustrana Você nunca é o Camus Vai moleque doido, toma na pressão Vai moleque doida, toma de ladrão Só um cabelão, só um gusão Só um cabelão, só um gusão Vai moleque doido agora faz o cackeado Vai moleque doido agora faz o cackeado Vai moleque doido agora faz o cackeado DJ Josué Eu vou falar que não quero beijar de sabão Vou falar que te amei, te lança a roupa de fataleiro Não tá no risco, você vai ouvir, eu te amo por si Me esquentar com saudade, vendo a celular tipadinho Que é o pessoal que gostou, passava as galhadas a mim Eu vou falar que não quero beijar de sabão Vai falar que te amei, te lança a roupa de fataleiro Não tá no risco, você vai ouvir, eu te amo por si Eu vou falar que não quero beijar de sabão Vai falar que te adeio, eu te lança a roupa de fataleiro Não tá no risco, você vai ouvir, eu te amo por si A maior DJ de todos os tempos O resto é o resto E saudades, e saudades, e saudades E o resto é o resto Eu vou falar que não quero beijar o sabor Vou falar que já veio, que amou Maestro Bide Chapecozinho Que tá tocando o caralho Dali, dali, nozes, que esse eu represento Dali, dali, nozes, que esse eu represento No final de semana é só flutição Use um traje da noz e no estilo patrão Chego no rock e não digo nada Ela é meu estilo, essa marca é estourada Ficam me olhando, dá cabeça aos pés Ficam me olhando, dá cabeça aos pés Tô tudo de noz e no estilo, não tá dez Tô tudo de noz e no estilo, não tá dez MC Black, se ligou, mané? Dali, dali, nozes, que esse eu represento no final de semana Tem umaええis, né? Voxoítica é tsta... Olha aqui chegou A marca do, o mestre de dj Chacozinho O Mestre de Goodwin Mestre de Goodwin O mestre da fuga Cadeco no final de semana é só flutição Use um traje da noz e no estilo patrão Chego no rock e não digo nada Ela é meu estilo, essa marca é estourada ficam me olhando da cabeça aos pés to tudo de nozinho na cabeça outside da frente satanããããão plaga a dança do sapadoOL é a dança do viadinho é a dança do viadinho A dança do viadinho, é a dança do viadinho A dança do viadinho, é a dança do viadinho A dancinha do viadinho Atenção meninas, segue o baile Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, machuca Então bota, bota, bota que eu vou usar, não sei? Então bota, bota, bota que eu vou usar, não sei? Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O vento na sinta e o cabelinho colorido Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O vento na sinta e o cabelinho colorido Adonso-lo viadinho, Adonso-lo viadinho, Adonso-lo viadinho, Adonso-lo viadinho, Adonso-lo viadinho, Maestro DJ Chapecovinho, Solta o play, meu DJ Lá vai, fogo, fogo, fogo Tudo parecia, mas não era um sonho, todo era real Lupa com teus lábios, tira o mundo, se parece todo sobem natural Você exige, eu vou me entregar, uma noite que jamais vai esquecer Você exige, depois só vai ser, só sei Já faz muito tempo que eu não sei o que é a paz Já faz muito tempo que eu não sei o que é a paz O minha linda ciderela, já faz muito tempo que eu não sei o que é a paz O minha linda dela, já faz muito tempo que eu não sei o que é a paz O minha linda É DJ Belly, a maior DJ de todos os tempos O rastro é o rastro Lá vai, fogo, fogo Maestro DJ Chapecozinho O Elton roda a cena Tudo parecia, mas não era um sonho, todo era real Lupa com teus lábios, tira o mundo, se parece todo sobem natural Você exige, eu vou me entregar, uma noite que jamais vai esquecer Você exige, depois só vai ser, só sei Já faz muito tempo que eu não sei o que é a paz O meu linda ciderela, já faz muito tempo que eu não sei o que é a paz Mostra como é que faz Mostra como é que é Mostra como é a paz Now, this is a story, all about how my life got flipped, turned upside down And I'd like to take a minute, just sit right there I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air I'm about it! Faino cacchiado, cacchiado, cacchiado Faino cacchiado, cacchiado, cacchiado In West Philadelphia, born and raised On the playground is where I spend most of my days Chewing out max and relaxing all school And all shooting some b-ball outside of the school With a couple of guys who were up to no good Started making trouble at my neighborhood I got in one little fight and my mom got scared I said, you're moving with your auntie and uncle in Bel Air Fizzy Melri, a maior DJ de todos os tempos O resto é o resto Mostra como é que faz, mostra como é que faz Vai moleque feio, vai moleque feio Vai moleque feio, eu fazendo caquiado Vai moleque feio, eu fazendo caquiado Faz o caquiado, caquiado, desguiado Faz o caquiado, caquiado, desguiado Mexendo o ombrinho é muito gingado Mexendo o ombrinho é muito gingado Vai moleque feio, vai, vai moleque feio Vai moleque feio, vai, vai moleque feio Vai moleque feio, vem fazendo caqueado Melry Faz o caqueado, caqueado desguiado Faz o caqueado, caqueado desguiado Mexendo o ombrinho é muito gingado Mexendo o ombrinho é muito gingado Oi, saudade, onde tu tá? O maestro da fuga chegou Dá pra gente se matar a saudade? Dá pra gente se matar a saudade? Dá pra gente se matar a saudade? Manda a localização Pra gente ficar, pra gente ficar, pra gente ficar, pra gente ficar Tô no caminho já, tô no caminho já, tô no caminho já Partiu Curió, Partiu Curió, Partiu Curió, Partiu Curió Oi, saudades, onde tu tá? Dá pra gente se matar a saudade? Dá pra gente se matar a saudade? Dá pra gente se matar a saudade? Fui pro gente festa na marina, no barco só as amigas Uns perguntam e o velho da lancha, não tem velho é nós que se banca Fui pro gente festa na marina, no barco só as amigas Uns perguntam e o velho da lancha, não tem velho é nós que se banca Porque nós tem silicone na fone, toda na marquinha, vê se seu cartão tem Cuidado cascina, porque nós tem silicone na fone, toda na marquinha, vê se seu cartão tem Tu solteira bem, tu solteira bem, tu solteira bem, tu solteira bem Se parei porra, tu solteira agora, tu solteira agora DJ do pai e você, eu tá na você, eu tá na você, eu tá na tua piró Tô solteira agora Tô solteira agora Tô solteira agora Tô solteira agora É Pz Meli Essa é a DJ Mowry produzindo o solsonzão Me separei, porra Tu são, tu são teira agora Tu são teira agora DJ tu bora Tu são teira agora Tu são teira agora Tu são teira, tu são teira agora Tu são teira, tu são teira agora Toda meia noite tá selada tua dronha Faz a dancinha do puniteiro A dancinha do puniteiro Faz a dancinha do puniteiro A dancinha do puniteiro Pegue um fresco, bebê Maestro DJ Chapecozinho Solta o play, meu bebê A dança do sapatão É a dança do viadinho 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 Vamos falar um pouquinho sobre música Eu adoro muito música azul Que música você curte mesmo? Eu gosto disso É muito azul É a dança do viadinho É a dança do viadinho A dança do viadinho É a dança do viadinho É a dança do viadinho A dança do viadinho Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contem com a projeção divina Me elucida, me amando A dança do viadinho É a dança do viadinho Vou levar em guarda quando eu tô lá Deixar acontecer na furomente Ô mulher, me deixa na ponta de fé Água mal, se eu te vejo já não fuma Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher, me deixa na ponta de fé Água mal, se eu te vejo já não fuma Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Tá bem parada pro combate Tá bem parada pro combate Larga aquela do quadradinho Só falta aquela que eu repolo Meu, 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 meu Só falta que eu vou deslizando Maestro Agora larga a tremendinha Maestro É DJ Melly! Essa é a DJ Melly produzindo só sonzão Produzindo só sonzão Tá bem parada pro combate 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 Larga aquela do quadradinho Maestro Só falta aquela que eu repolo Meu, meu Maestro Só falta que eu vou deslizando Maestro Agora larga a tremendinha Maestro Maestro Caqueado, caqueado da dancinha vai começar ao caqueado Caqueado, caqueado da dancinha Na dancinha no carretel Da dancinha do carretel Faz a dança da tremidinha Faz a dança da tremidinha A dança da tremidinha E a DJ Melly MC rei na voz Respeita vagabundo Essa é a DJ Melly produzindo só sonzão Vai começar ao caqueado, caqueado das dancinhas Vai começar ao caqueado, caqueado das dancinhas Faz a dancinha da quadrilha, faz a dancinha do carimbó Faz a dancinha da capoeira, dancinha da capoeira Maestro Didi Chapecozinho, o mestre da fuga Dancinha no carritel, dancinha no carritel Faz a dança da primitinha, a dança da primitinha Dá uma sentada, sentadinha, vai sentando no gol de Zila Esse cu é mau, esse cu é mau, engoliu meu pau Dá uma sentada, sentadinha, sarra mulorã menina 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 Fudeu, fudeu no drin doido jake泵 Maestro DJ Chapecozinho que tá tocando caralho DJ Chapecozinho Dá uma sentada, sentadinha, vai sentando no gol de Zila Vai sentando no gol de Zila Eu tô comendo a famosinha do Instagram Eu tô comendo a famosinha do Instagram Se eu for no baile do cabana, ela quer o piro meu Se eu for no baile da cela, ela quer o piro meu Se eu for lá na mãe dos pobres, ela quer o piro meu Só você entendeu Ela quer o piro meu, só você entendeu Ela quer o piro meu Se eu for no baile do cabana, ela quer o piro meu Se eu for no baile da cela, ela quer o piro meu Se eu for lá na mãe dos pobres, ela quer o piro meu Eu tô comendo a famosinha do Instagram Moestro Se eu for no baile da cela, ela quer o filho meu Se eu for no baile da cela, ela quer o filho meu Só pra ser entendido Bora no gingado, bora no canqueado Bora no gingado, bora no canqueado E isto é o que lhe traigo de mi costa Pa que todo mundo lo baile e que nadie se quede sentado Porque será multado E vámonos todos com o baile corteño Aí vai, cê vem do mundo Fala, 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 fala. A maior DJ de todos os tempos O resto é o resto Bora no gingado, bora no gaviado Não me encheria, e agora tá olhando Eu vou falar que não quero beijar sua boca Vou falar que te amei, tirando essa roupa Pra me matarei, no lugar do risco Você vai ouvir o rei, eu vou falar que não quero beijar sua boca Vou falar que te amei, tirando essa roupa Pra me matarei, no lugar do risco Você vai ouvir o rei, eu te amo, por segundo Oh, segundo Oh, 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 oh Big Show Rock no Maestro DJ Chapecozinho Eu vou falar que não quero dizer só O que está no caído? Eu vi um mano tentado lá na esquina Pedi Mestre, que o DJ Chapecosinho tá tocando Acende o teu flash e mexe o celular Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, acende o teu flash e mexe o celular Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, MCGS na voz, rock e secreção não é rock, hein? E aí, Davi Produções, tá cachorro mesmo? Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Apaga a luz, 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 apaga a luz Que é isso, amor? O mestre DJ e chapa é cozinho, o mestre bate a pressão O mestre mais curinho, só pra que lançou, junto com o DJ e a pucaria começou Bota a mão na parede, se não tem parede, tu bota no chão Bota a mão na parede, se não tem parede, tu bota no chão Vai, na posição, vai, na posição, instigando o segurança aos caras da luz e os caras do som Na posição, vai, na posição, instigando o segurança aos caras da luz e os caras do som Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz Apaga a luz, amor O maestro da fuga chegou O maestro DJ Chapecozinho Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz Que é isso, amor? Tem que me escondido, só pra que lançou Chuta o cu do DJ e a pucaria DJ Josué Bota a mão na parede, se não tem parede, tu bota no chão Bota a mão na parede, se não tem parede, tu bota no chão Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição Instigando o segurança aos caras da luz e os caras do som Vai, vai, na parede, se não tem parede, tu bota no chão Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição Instigando o segurança aos caras da luz e os caras do som Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz Maestro Lidio Chapecozinho, solta o play e vê o que quer Maestro Lidio Chapecozinho, que tá tocando o caralho Vou fazer tua cobra subir 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 Vai Lohan Maestro Toma tua bisa Toma tua bisa Toma tua bisa Toma te caralho Vem comigo Vem comigo Toma te caralho Toma te caralho Toma te caralho Ela faz a cobra subir 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 Vou fazer tua cobra subir Atende mestre Vou fazer Que o Lidio Chapecozinho tá tocando Vou fazer tua cobra subir Vai Lohan Toma tua bisa Toma tua bisa Toma tua bisa Toma te caralho Toma te caralho Vem comigo Vem comigo Toma te caralho Toma de caralho, toma de caralho, toma de caralho